Música Basta se aproximar as festas de final de ano para ele aparecer. O panetone é sem sombra de dúvida um dos alimentos preferidos de muita gente. Quem não gosta das frutas cristalizadas pode escolher o chocotone, pão com recheio de chocolate. Mas é bom ficar atento para não exagerar. Eu não posso abusar muito do chocolate, mas eu não tenho muita limitação. E quando o assunto é ceia de Natal, peru, chester ou tender não podem faltar. Para deixar a mesa ainda mais bonita e apetitosa, tem também o pernil e o lombo de porco, que vão deixar os convidados com água na boca. Só não esquece de evitar consumir carnes muito gordurosas. Passou dos 50, a gente tem que se cuidar mais. Aquele pernil, chester. Eu tenho que ir devagar, tenho que pegar leve. Mas diante de tantas guloseimas, é preciso tomar alguns cuidados. Para a festa de final de ano, não acabar antes da hora. Alguns alimentos são ricos em açúcares e gorduras. E podem fazer você se sentir mais cansado depois da ceia. Basicamente, o que deve ter cuidado é o consumo exagerado. O álcool, as guloseimas, os doces. Então, isso tudo em excesso faz mal em qualquer dia do ano. Mas principalmente na noite do Natal, em que a exposição é tentadora. Realmente, é a mesa. Ingerir bebida alcoólica também pode fazer muito mal à saúde. Principalmente nas festas de final de ano, quando o consumo aumenta nas comemorações. Mas existe uma dica que ajuda e muito a não ficar de ressaca no dia seguinte. Com muita água, água mineral, água de coco, hidratar bastante. Antes, durante e depois. Castanhas e frutas secas ou cristalizadas estão liberadas, mas com moderação. O ideal é ingerir bastante água e tomar suco de frutas naturais. Que ajudam a desintoxicar o organismo. Também pode abusar no consumo das frutas. Tem que ter uma consciênciazinha e se controlar. Porque se a gente não se controlar, a gente cai em tentação e sai comendo tudo que vem pela frente. Aí depois a balança dá uma diferença, é problema.